E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Só bora, só bora Bravo, brabo, o Dudu já começa a se esperar Bravo demais, mano, fatality Bravo, brabo Bravo demais, mano Vamos pra cima, vamos pra cima E mamacão vai morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, mamacão E mamacão vai morrer Vai morrer, vai matar Vai querendo ver o que é de bem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Aham, 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 aham Sufada, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não tem que ataque na outra parte Eu bate pé grandeiro Então, mas sabe que eu canto de lá Desca, ela tava seguindo de ele precisar de um polichá Ou você vai te dar de um chá pra relaxar Eu não sou dona dita, eu não sou pra te ajudar mas sabe que esse cara é muito fraco agora é um look, mas no meu forno eu nunca tá chato brabo demais, mano brabo demais brabo demais, mano do inspirado brabo demais, fatality brabo demais, mano brabo, brabo brabo, brabo, fatality brabo demais, mano Eu quero ver, eu quero ver Saque Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Yeah, yeah, yeah Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei que você tá guerra pra mim é indiferente Então Bravo, bravo Bravo demais, mano Fatal, tipo Dudu amassando, mano Nossa Bravo, bravo Boa, boa Brabo demais, mano Eu sou Michael Thomas, é o K-Fox mais rápido que você Brabo demais, mano Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce Bravo, bravo, bravo Ai, 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 ai Então pode tocar o sino, mano Só que cê é cuzão Se não tá imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Bravo, bravo Fatality, mano Fatality Bravo demais Bravo demais Bravo, bravo Fatality Bravo demais, mano Fatality Eu preocupo com a minha ideia Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuh Prato demais, mano Uuuuh Uuuuh Prato Uuuuh Uuuuuuh Prato Demais, mano Brabo demais, mano. Brabo, brabo. Brabo, brabo. Fatalha, tchau. Brabo demais, mano. Essa batalha é muito braba. Não tem problema. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Boa, 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 boa. Brabo, brabo. Mano, essa batalha é incrível. Mano, essa batalha é incrível. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap e ao Icon. E do tipo Acon. Cono de Minas e Rimas. Mano, esse cara aqui não traz a bar-prima. Mas você ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o só caminho. Tu não é maluco ou não pedaço. Mas mas menino, malupinho. Brabo demais, mano. Mas você pelo CDB com a cabeça na panela. Brabo, brabo. Se você não é isso, pulo, mano. Uma coisa tenho que te dizer, rapá. Você, você pode se apresentar. Mal satisfação, agora você já pode me atacar. Falando do passado que faço. E agora você tá louco, Dudu, né? Isso, Dudu, eu sou estudi mais um pouco. Brabo demais, mano. Fatality. Flow perfeito, Dudu. Massou. Massou. Amassou, amassou também. Bravo, brabo, brabo. Fatality, mano. Fatality. Brabo demais. Mas sabia, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar a visão com a lupa do Kant, ficou bem? Massou. Bravo demais. Bravo, brabo. Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comente no vídeo, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Isso aqui foi um vídeo reagindo às batalhas do Dudu. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. E meu sou o HDQ. 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 E meu sou o HDQ.